Os professores do Colegiado de Turismo de Nova Friburgo, do Cefete, propuseram à direção geral da instituição a transformação do curso técnico de turismo para bacharelado. A ideia surgiu para aumentar o número de alunos no campus. Nós queremos, com a mudança do curso de tecnólogo em gestão do turismo para bacharelado em turismo e técnico em hospedagem, mudar o perfil de alunos que nós formamos e, na verdade, a proposta vem atender a uma demanda que é interna, que começou com os professores, quando nós começamos a perceber ao longo dos anos, nós estamos aqui desde 2008, então nós começamos a perceber que ao longo dos anos nós estamos perdendo alunos no campus. E tendo reconhecimento, o que muda é a formação diferenciada para o aluno e uma assistência melhor para a demanda de Nova Friburgo. Nós não queremos só formar esses empreendedores, mas a cidade também precisa de mão de obra e é por isso que nós estamos trabalhando com técnico para atender a essa demanda local, o técnico em hospedagem, que é, dentro dos empreendimentos turísticos da cidade, o forte. Para Robson, a expectativa é grande, já que vai acrescentar ainda mais em sua carreira profissional. O nosso grau de estudo vai aumentar um pouco mais, né? A gente vai poder atender a demanda, não só aqui da cidade, mas também do estado e também da continuidade dos nossos estudos aí, né? Mestrado, doutorado e por aí vai.